Os bares da vida nos pediram muito, é uma banda chamada Leonard Skinner Essa música se chama Simple Man É uma letra muito legal, muito bonita, uma banda americana chamada Leonard Skinner É a música mais letra, mas é bem assim, pra reflexão, é muito legal É uma letra muito legal O Mãe me disse, quando eu era uma letra Você viu a sire, minha única sombra E ouvir o que eu disse And if you do it, well, I'll be so excited I'll be so excited I'll be so excited I'll be so excited A kinder man Ou é something You'll love another day And it'll be a symbol A kinder man Or do you want to be for me, son? If you can Oh, yes, you're lost You'll reach my door All that Is in your soul And you can do this If you try I'll let a one pull you my song It's the beat I have inside It's my heart A kinder man And it'll be a song You'll love another day And it'll be a symbol A kinder man I'll watch you do it And it'll be a symbol If you can If you can He'll watch you If you can Amém. 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 Obrigado.